Olá aluno, olá aluna, bem-vindo a mais uma aula de física aqui pela TV Educação e também pela plataforma Gonçalves Dias. A aula de hoje, né? Resolução de exercícios sobre oscilações e ondas. Obrigadinho, faço as anotações, ok? A aula é importantíssima para você saber como é que vai proceder nesse exercício. Então, vamos lá, né? Para a questão 1. Então, a primeira questão diz o seguinte, numa corda, uma fonte de ondas realiza um movimento vibratório com frequência de 10 hertz. Então, vou colocar aqui a frequência, ó. Frequência de 10 hertz. O diagrama mostra, em determinado instante, a forma da corda percorrida pela onda, certo? Então, a velocidade de propagação da onda em centímetros por segundo é letra A, 8, letra B, 20, letra C, 40, letra D, 80 e letra E, 160, ok? Então, você consegue ver aí bem explícito na questão o comportamento dessa onda, não é isso? Então, a onda tem uma amplitude de 3 cm e ela tem um comprimento de onda que nós vamos estabelecer a partir de agora, tá certo? Então, eu vou trazer esse desenho para cá, que é para poder a gente analisar, né? Então, nós temos, né? Esse comportamento, ok? Então, ele toca aqui no eixo, né? No 4 cm e ele volta a tocar no 8 cm. Só isso aqui já é o suficiente para a gente poder determinar, ok? Então, perceba que no ponto mais alto é 2 cm e, novamente, aqui no ponto mais alto, nós temos o 10 cm. Tem como a gente definir, não é? O comprimento de onda, porque para calcular a velocidade de uma onda, nós vamos multiplicar o seu comprimento com a frequência. A frequência já foi dada, a frequência é 10 Hz, ok? Falta o comprimento, o comprimento, o tamanho dessa onda. Muito simples. Aonde ela sai deste ponto, né? Que é o nosso ponto inicial, o ponto 0 aqui do eixo, ele vai subir, né? Volta de novo ao mesmo patamar do 0, ele desce, né? Bem que é 6, ó, no ponto que ele desce. Chega no ponto mais baixo e depois ele volta para o patamar. Ou seja, eu tenho uma pulsação. subiu, desceu e chegou no mesmo nível, tá ok? Ou o seguinte, que se torna até mais simples a gente observar. A distância entre duas cristas, ele sai do ponto mais alto, né? Vai até lá embaixo e retorna para o ponto mais alto novamente, tá ok? Então, está lá em cima, desceu e depois subiu de novo, tá ok? Então, nós temos aqui este comprimento que vai ser o comprimento de onda, né? Esse nosso lambda aqui, ó. Nosso comprimento de onda, certo? O tamanho da nossa onda, certo? Que vai ser o seguinte, ó. O ponto que nós estamos falando aqui mais alto da crista é 2. E o próximo ponto mais alto é 10. Então, eu vou ter que fazer o quê? 10 menos 2, que vai ser 8 centímetros, né? Vai dar 8 centímetros, certo? A gente também vai observar o seguinte, ó. Começa no 0, voltou, né? Passou pelo eixo e passou pelo eixo pela segunda vez. Então, se eu pegar o tamanho, né? Pegar o comprimento de onde ele parte até o segundo ponto que ele toca no eixo também vai ser igual a 2. Ou seja, este tamanho bem aqui, ó. Ele também é o nosso comprimento de onda, certo? Ok? Então, o nosso comprimento de onda nós já sabemos. É o 8, né? 8 centímetros e a frequência é 10 hertz, né? Então, a velocidade vai ser o quê, ó? Vai ser 8 vezes 10, que vai ser igual a 80 centímetros por segundo, né? Ok? Então, respondido, aí a nossa primeira questão, né? Bem facinho, né? Bem simples o entendimento, né? A nossa velocidade é de 80 centímetros por segundo, tá ok? Resposta, letra D. Resposta, letra D. A velocidade é esta. Pronto. Bem fácil, né? Segunda questão. Então, diz o seguinte, o intervalo de frequência do som audível é de 20 hertz a 20 kilohertz. Então, vamos colocar aqui essa informação, né? Questão 2. Então, do som audível, ele vai de 20 hertz até 20 kilohertz. Ou 20 mil hertz, é a mesma coisa. Ok? Então, 20 kilohertz, eu já sei que aqui é 10 a terceira. Então, vai dar 20 mil hertz. Pronto. Considerando que a velocidade do som no ar é de aproximadamente, né? Ele é de aproximadamente 340, né? Então, essa é a velocidade do som. Vou colocar aqui. Velocidade do som no ar é de 340 metros por segundo. Ok? Determine o intervalo correspondente de comprimentos de ondas sonoras no ar. Isso em metros. Ele quer saber qual é o comprimento de onda, né? O intervalo aí, né? De comprimento de onda no ar. Então, bem simples. Para eu saber qual é o intervalo que eu vou ter correspondente aos comprimentos de ondas, basta eu pegar a minha menor frequência, tirar a velocidade, e eu tiro a velocidade também utilizando a maior frequência. Então, nós vamos ter o nosso intervalo, né? Nós vamos ter os nossos comprimentos de onda dentro desse intervalo. Então, vamos lá. Eu vou pegar, então, com a menor frequência primeiro. Então, utilizando... Eu vou chamar aqui, ó... Frequência 1 e esse aqui de frequência 2. Ok? Então, para a frequência 1. Então, para F1. A velocidade vai ser o comprimento de onda vezes F1. É isso? Então, F1 vai ser o quê? Vamos lá. Então, a frequência 1 vai ser a velocidade do som no ar dividido pelo comprimento de onda. Está ok? Pelo tamanho da onda, né? Mas, na verdade, eu não quero saber quem é F1, né? Eu quero saber quem é o comprimento de onda, né? Então, o comprimento de onda, ele é a velocidade sobre F1. Pronto. Aqui fica logo de forma mais imediata. Ok? Então, o comprimento de onda, que eu também vou chamar de 1, ele vai ser igual à velocidade, que é 340, dividido por 20, né? Porque ele é 20 hertz. Então, aqui eu posso cancelar um zero com zero. 34 dividido por 2 vai ser igual a 17 metros. 17 metros. Ou seja, um som que é emitido com uma frequência de 20 hertz, o comprimento desta onda é de 17 metros. O tamanho desta onda é de 17 metros. Ok? Então, nós temos aí essa nossa primeira relação. O comprimento de onda de um som audível na menor frequência, que é 20 hertz, na menor frequência que os nossos ouvidos conseguem captar. Está ok? Abaixo disso, é o que nós chamamos de infra-som. É um som com uma frequência tão pequena que os nossos ouvidos não são capazes de captar. Ok? Então, a partir de 20 hertz, ou do comprimento de onda de 17 metros, os nossos ouvidos conseguem captar. Ok? E isso pela velocidade do som no A. Ok? Nós sabemos que a gente pode encontrar o som no líquido ou no sólido. No sólido, né? Você nunca vai ver a velocidade do som no vácuo. Isso você nunca vai encontrar. Porque o som não se propaga no vácuo. Ele só se propaga em meio material. Certo? E comumente nós falamos dessa velocidade do som no A. Ok? Vamos lá. Então, para F2. Vamos utilizar agora o F2, né? Que é 20 kHz. Ou 20.000 Hz. Ok? Então, é o seguinte. A velocidade vai ser o comprimento de onda 2 vezes F2. Ok? Então, o comprimento de onda 2 vai ser a velocidade sobre o F2. Ok? Então, o comprimento de onda 2 vai ser igual a 340 dividido por 20 vezes 10 à terceira. que é 20.000. Ok? Então, eu posso fazer aqui o seguinte. Um zero de cima com este aqui de baixo. Vai ficar 34 dividido por 2 de novo. Que vai ser 17. Esse 10 à terceira que está embaixo, a gente vai promover ele para cima. Ok? Ele vai para cima. Tá ok? Então, ele vai 10 a menos 3. Vai ficar vezes 10 a menos 3 metro. Então, o comprimento de onda 2 é 17 vezes 10 a menos 3. Ou seja, eu tenho uma frequência agora muito alta. Essa é a maior frequência que o nosso ouvido consegue captar. Ok? Acima disso, é chamado de ultrassom. É aquele mesmo ultrassom do aparelhozinho de ultrassom. Tá certo? Ali é uma onda sonora que os nossos ouvidos não conseguem captar. Tá ok? Ele não tem a capacidade de captar. É uma frequência muito alta. Tá ok? Então, quando ele está nessa frequência máxima para os nossos ouvidos, ele tem um comprimento de onda bem pequeno. Ele está na casa do 10, 17 vezes 10 a menos 3. Ok? Isso dá 17 milímetros. Ok? Então, eu saio de uma onda que tem 17 metros de tamanho para uma onda que tem 17 milímetros de tamanho. Então, isso é o que o nosso ouvido consegue captar. Dos 17 milímetros aos 17 metros. Tá ok? A mais do que isso e a menos do que isso, a gente não consegue captar. Ok? Outros animais conseguem. Mocego, elefante, baleia e por aí. Eles conseguem captar sons maiores e os insetos, em algum tipo de inseto, os sons menores do que essa frequência. Tá certo? Mas nós, humanos, a gente só consegue captar aí nesse intervalo. Quando a gente for falar a parte de acústica, um pouquinho lá para frente, nós vamos entender melhor como é que se dá essa relação do som audível, do som não audível. Tá ok? A gente vai falar melhor sobre isso. Então, exercício 2, letra D, né? Então, aqui a resposta é a letra D. Deixa eu botar bem aqui. Pronto. Que é 17 vezes 10 a menos 3 a 17 metros. Então, tá aqui a relação deles. Tá ok? Então, questão 2 resolvida. Vamos para a questão 3. Questão 3 diz o seguinte. Considere as afirmações relativas às formas de ondas, né? As formas da onda mostradas na figura a seguir. Então, tem ali a figura, certo? Tem a onda A, que é vibração e direção, e a onda B, que é vibração e direção, só que em direções opostas, né? Nós temos ali, na onda A, direção de vibração, direção de movimento, que é a mesma, mesma direção, na horizontal. E na onda B, a direção de vibração é na vertical, e a direção de movimento, que é de propagação, é na horizontal. Tá ok? Vamos voltar para a pergunta. É o seguinte. Primeiro. 1, né? A onda A é conhecida como onda longitudinal, e seu comprimento de onda é igual à metade do comprimento da B, né? De novo, a onda A é conhecida como onda longitudinal, e seu comprimento de onda é igual à metade do comprimento de onda da B. Então, essa informação é para cá. Então, a questão 3, né? Então, na questão 3, ele afirma, né? Na 1, que a onda A, que A é uma onda longitudinal, e seu comprimento de onda, né? Então, ele diz que A é longitudinal, e que seu comprimento de onda, o comprimento de onda A é igual à metade do comprimento de onda B. Não sei, a gente vai analisar depois. O 2. Diz o seguinte. Uma onda sonora propagando-se no ar é melhor descrita pela onda A, onde as regiões escuras são chamadas regiões de compressão, e as claras são chamadas regiões de rarefação. Ok? Então, é o seguinte. Então, ele está dizendo que uma onda sonora é descrita melhor em A, ok? Então, na onda A, ele afirma, de novo, que é longitudinal, porque ele fala em rarefação e compressão. Então, ele diz o seguinte, que as regiões escuras são regiões de compressão, e as claras são chamadas de rarefação, ok? Então, as moléculas estão comprimidas, ok? Uma hora estão comprimidas e uma hora estão afastadas. Quando estão comprimidas é a área de compressão, quando estão afastadas é a rarefação. Nós vimos que isso acontece apenas nas ondas longitudinais. E A3, se as velocidades das ondas A e B são iguais e permanecem constantes, e ainda, se o comprimento de onda da onda B é duplicado, então o período da onda A é igual ao período da onda B, né? Vamos desmistificar isso aqui, ó. Então, ele diz o seguinte, ele diz que as velocidades, vou botar aqui para o 3, ele afirma aí, ó, o seguinte, que a velocidade A é igual a B, né? E elas vão continuar desse jeito. E ele diz que se o comprimento de onda A, né, de onda B é duplicado, então ele está dizendo o seguinte, que o comprimento B é duas vezes o comprimento A. Aí ele afirma novamente, né? Então, o período da onda A é igual ao período da onda B. Então, ele afirma que o período de A é igual ao período de B. Tem que ter cuidado com esse tipo de afirmação, porque nós temos uma mudançazinha ali, certo? Tá ok? Então, vamos ver aqui qual dessas três é correta. Vamos lá. No caso da A1, ele diz realmente que é longitudinal. Ok, A1 é longitudinal, verdade. O que eu não posso afirmar é que os comprimentos de ondas têm essa relação. Isso aqui é falso, certo? Isso aqui é falso. Ele não me dá, nem no texto e nem na figura, uma escala para saber a relação desses comprimentos de onda. Então, não tem como eu afirmar. Então, a primeira é falsa, certo? Falso. A2. A2, ele fala que a onda A é uma onda longitudinal e é longitudinal. Você consegue ver na figura as áreas de rarefação e de compressão, certo? Escuro é compressão e, claro, é rarefação. Então, esta aqui é verdadeira. A2 é verdadeira. A3, ele faz a relação de velocidade, comprimento de onda e período. Ok? Velocidade de uma onda é o comprimento sobre o período. Ou seja, comprimento e período são grandezas diretamente proporcionais. Ou seja, se o período, se o comprimento de onda de B é duas vezes o de A, então, os períodos teriam que seguir a mesma lógica. Então, o comprimento, quer dizer, o período B tinha que ser duas vezes o período A também. E ele não diz isso, ele diz que são iguais. Se ele diz que são iguais, então, isso é falso. Certo? Então, A3 é falso. Ok? Então, somente A2 é correta. Então, a resposta é a letra A. Ok? Viram como é bem simples? Basta fazer análise e prestar muita atenção no que está lendo. Ok? Com essa questão, finalizamos a aula de hoje e até a próxima. Obrigado.